A minha inquietação é a partir de dois casos ocorridos, dois casos ocorridos essa semana, tá? Nós tivemos dois casos ocorridos com resultado morte aqui na região metropolitana de Curitiba. Tô falando aqui, é o Gregory, Alana, Matheus, Chara, Karine, ô legal, bacana, prestigiando, bacana. O Bruno Carvalho, olha lá, o Bruno Carvalho, Black Belt, isso aí, Thiago, Marlon, bacana, bacana. Marco Antônio, Confrade, Marco Antônio, legal, bacana, poxa, legal, legal mesmo. Então, essa minha inquietação do momento é a partir de dois casos com resultado morte. Esses dois casos ocorreram na região metropolitana de Curitiba. Nós tivemos o caso de um empresário em Pinhais, que é uma cidade aqui, limítrofe de Curitiba. Esse empresário avistou a motocicleta dele sendo furtada por um rapaz sem camiseta. Nitidamente, tá tudo filmado e por isso que falo, falo com essa certeza porque vi ali o vídeo. Um menino, um rapaz, um homem, franzino, sem camiseta, tentando furtar uma motocicleta. Tentava furtar a motocicleta, tabalhoado, possivelmente ali tava sob o efeito de alguma substância entorpecente. E o empresário da sacada do sobrado dele efetua alguns disparos de arma de fogo, sendo que um dos disparos acaba atingindo a cabeça desse sujeito que tentava furtar essa motocicleta. Teve o resultado morte. Ele foi preso por posse ilegal de arma de fogo e foi preso por homicídio. Ele foi autuado em flagrante por homicídio. Então, queremos analisar o seguinte. A situação dele, sob o ponto de vista da legítima defesa, sob o ponto de vista do delegado, se esse tratamento jurídico é adequado, não é, se está ou não está certo. Isso foi no dia 10. No dia 12, na data de hoje, o que aconteceu? Nós tivemos um caso em que um ônibus de turismo, na região metropolitana também, numa cidade chamada Campina Grande do Sul, ele é interceptado por uma quadrilha. Essa quadrilha faz com que ingressem três assaltantes dentro desse ônibus e um dos passageiros ali do ônibus acaba se valendo de uma pistola e atira em dois marginais. Acaba matando esses dois marginais. E o terceiro entra no banheiro e parece que se sentiu cercado, pula o banheiro do ônibus e acaba sendo atropelado. Então tivemos o resultado do morte para três pessoas. Vamos analisar isso. O que ele recebe? Ele vai até a delegacia, presta os esclarecimentos e é liberado pelo delegado de polícia. Tinha arma de fogo, ele não era policial, tinha arma de fogo, portava uma arma de fogo, ele era um colecionador, atirador e caçador. Tinha autorização para portar essa arma do local onde estava até o local onde fosse treinar ou que fosse praticar o seu desporto ali, que é um atirador. Então tinha autorização para estar com aquela arma, agiu, acabou ocasionando a morte de dois, uma outra morte é ocasionada ali pela fuga do sujeito. Ele é liberado pelo delegado. Então são duas situações onde o cidadão é vítima de crime contra o patrimônio e que um acaba preso e o outro acaba solto. O que tinha um resultado ainda mais grave, porque foram duas mortes, acabou sendo preso e sequer que um advogado se apresentou. Se apresentou, deu aversão, recebeu, prestou as declarações e foi liberado. Foi liberado. Podia e tinha o direito de estar armado. O outro de Pinhais acabou sendo preso, acabou sendo preso. Foi arbitrado a fiança e ele depois foi libertado. Ficou um dia na prisão. Causou um certo rumor, as pessoas começaram a discutir sobre isso. E o que eu quero analisar é o seguinte com vocês. Eu quero analisar dois institutos. Nós temos ali o empresário de Pinhais que matou o sujeito que tentava furtar a moto, alegando legítima defesa. O delegado de polícia fala o seguinte. Não, não tem legítima defesa. Não existe legítima defesa na conduta dele. Eu vou atuá-lo em flagrante, vou prendê-lo em flagrante. Está errado o delegado ou está certo o delegado? A autodefesa dele, quando ele conclama, ele chama para ele a legítima defesa, esse instituto sagrado que é a legítima defesa. Ele está certo? O seu advogado, quando vem e alardeia a imprensa toda, ele agiu em legítima defesa. Era o momento de falar, está certo esse instituto jurídico? Vamos fazer uma análise então dos dois casos. Esse é o primeiro caso, de Pinhais. O delegado está certo? Na minha forma de entender, o delegado está absolutamente certo. Não houve ali legítima defesa. Ah, mas como não houve? Vai ter grita. Como é que é? Mas o sujeito estava roubando. O cidadão de bem agora vai ser vitimado? E não pode? O que é isso, doutor Dalidoni? Como é que fica isso? Ali o Facioli Gomes, guia de tráfego, deve ser desmuniciado. E na caixa, não, Facioli Gomes. Se está errado, guia de tráfego hoje concede o porte. Olha que é outro instituto. A autorização, se está errado, eu sou caçador, atirador e colecionador. Ele tinha o direito, sim. Ele pode andar com ela municiada e inclusive portando na cintura. Então, já mais um esclarecimento. Houve legítima defesa no caso de Pinhais? Houve ou não houve? Eu queria que vocês interagissem comigo. Por evidente que não houve legítima defesa. O sujeito estava na sacada. Ele estava em segurança. O ladrão estava tentando furtar a motocicleta sem camiseta. Não mostrava ali nenhum armamento. E também ele não estava a colocar ali um estado de perigo para quem quer que seja. Nós temos que contrabalancear aí dois bens tutelados. A vida e o patrimônio. Todos nós temos um limite. Esse limite chama-se a lei. E nós não podemos, como advogados criminalistas, surrar um instituto tão sagrado que é a legítima defesa. Rios de tinta foram escritos para se defender. Esse instituto que é muito mais sentido do que estudado. É o estado de defesa, de autodefesa, quando o sujeito não tem outra opção. Ele não tem outra opção. Ele pega e acaba fazendo uso do meio necessário. Aquele empresário agiu em legítima defesa? Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Existem requisitos que tem que conter na conduta para que seja caracterizada a legítima defesa. E o pior, sai o advogado gritando assim aos quatro ventos que houve uma legítima defesa. E daí eu quero já emendar um pouquinho para frente essa questão da postura do advogado. Eu quero falar com os meus colegas advogados. Eu quero falar de quem está há 25 anos fazendo júri. 25 anos mesmo. Dia 2 de dezembro de 1994 eu debutei no tribunal do júri. Então eu tenho 25 anos de plenário. Eu defendi milhares de vezes a legítima defesa. E tem que ser um instituto respeitado. O que ocorreu ali não está. Não anda bem. Não anda de acordo com o que preconiza a boa conduta advocatícia. E vou explicar por quê. Vou explicar os riscos que isso tudo aconteceu. Postura do delegado certa. Não houve legítima defesa. Não houve legítima defesa. O meio foi moderado. Foram vários disparos até que um atingiu a cabeça do ladrão. Atingiu como? O sujeito representava algum perigo e já estava fora da residência dele. Ah, doutor, mas vai deixar levar a moto? Não, não precisa deixar levar a moto. Não precisa deixar levar a moto. Ah, doutor, mas o senhor quer que seja condenado? Eu também não quero que ele seja condenado. Daí nós vamos sopesar, analisar e discutir um outro instituto. Que com certeza, as pessoas têm que aprender, que com certeza aquele advogado não entendeu. Inexigibilidade de conduta diversa. Que é uma excludente da culpabilidade. Enquanto a legítima defesa é uma excludente da ilicitude, um crime que é uma ação típica, ilícita e culpável, quando se tem uma legítima defesa é uma excludente da ilicitude. Agora nós temos uma excludente da culpabilidade, que é a inexigibilidade de conduta diversa. Pode-se sustentar essa tese com mais adequação ao caso fático, que é esse caso de Pinhais, onde o empresário, desgraçadamente, tirou a vida de um meliante. Tinha quatro mandados de prisão. Isso tudo tem que ser sopesado, analisado pelo Tribunal Popular. Mas doutor, doutor Daledoni, peraí, ele é um cidadão de bem. Eu acho perigosa essa expressão do tal do cidadão de bem, né? Alto laco, tal do cidadão de bem. Cidadão de bem é até o momento que ele deixa de ser de bem e acaba virando do que daí? Quem sustenta que tem o cidadão de bem tem que sustentar que existe o cidadão do mal, o de mal. E aí, quem é um cidadão de bem igual que é cidadão de mal, sabe? Essa expressão me causa um pouquinho de eugeriza, me causa um pouquinho de arrepio aí, né? Ele pode ser o quê? Ele pode ter entendido que não era exigível daquele cidadão, naquele contexto, tomar outra conduta. E isso o tribunal do júri vai decidir. Ou o juiz, ao analisar, ele pode aplicar a inexigibilidade de conduta diversa. Andou mal, muito mal, o defensor, quando saiu propagando. Não, isso é legítima defesa. Não tem legítima defesa. Sabe? As colocações ali do defensor, naquele momento, na imprensa, numa ânsia louca, desmensurada ali, até porque os holofotes estavam ali a brilhar ao lado dele, essa ânsia dele fez com que as autoridades, o promotor natural daquela causa, o promotor lá de São José dos Pinhais, né? E o próprio juiz estão analisando tudo isso. Então, o quê que vai acontecer? Vai estabelecer uma dúvida. Uma dúvida durante a primeira fase do procedimento do júri. O que que faz nascer uma decisão de pronúncia que manda a júri? A dúvida. Então, ele acaba de jogar o cliente dele lá no tribunal do júri, porque ele está sustentando que houve legítima defesa, quando na verdade isso não houve legítima defesa. E deve ter orientado o assistido dele naquele momento para sustentar. Nesse momento se fala pouco, se fala muito pouco, tem que ser econômico com a palavra. Agora vamos jogar lá para o caso de Campina Grande do Sul. Campina Grande do Sul, o que que nós vamos ter? Nós temos o sujeito... A violência estava ocorrendo, ele estava sendo vítima de roubo. Enquanto um estava sendo vítima de furto, o outro, em Campina Grande do Sul, sendo vítima de roubo. Sendo vítima de roubo por três, uma quadrilha perigosa dentro. Ele tinha o quê? Ele tinha única, exclusivamente, aquela arma de fogo. E ele fez a legítima defesa própria e a legítima defesa de terceiro. Tanto é que recebe do quê? Recebe imediatamente, recebe imediatamente uma adequação jurídica. De sorte, nem precisa de advogado. O nome dele sequer foi citado. Quer dizer, essa é a inquietação também sobre isso. Quando o advogado tem que entrar, isso vai ficar maculado. Ele foi exposto naquela situação. Exposto de uma maneira absolutamente deficiente do seu ponto de vista advocatício. Deficiente do seu ponto de vista jurídico legal. Isso nós temos que cuidar. Eu quero falar para os meus colegas advogados. Eu quero trabalhar essa situação. Quer dizer, enquanto nós em Campina Grande do Sul temos uma situação legítima de defesa própria e de terceiros, com encaminhamento jurídico adequado pelo delegado de polícia, nós temos também em Pinhais uma adequação típica, adequada, aperfeiçoada, inteligente e pontual por parte do delegado de Pinhais, que autuou e prendeu em flagrante por homicídio e por posse ilegal da arma de fogo. Mas, doutor Daledoni, mas o seguinte, ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que tolerar que aquela motocicleta fosse levada, fosse furtada? Ou o que o senhor está sustentando aqui, doutor? Que ele tivesse que chamar a polícia, quando nós sabemos ali que uma região como o Pinhais conta com pouquíssimas viaturas da PM e que fazem das tripas coração para atender tudo isso? É isso, doutor, que o senhor está sustentando? Não, não é isso que eu estou sustentando. O que eu estou sustentando é que ele poderia, deveria, e ele pode, porque o Código de Processo Penal permite, dar voz de prisão em flagrante para aquele sujeito. De ele ter descido de lá e dado o voto de prisão. Ele estava armado, ia responder pela posse ilegal, poderia até responder. Ele estava armado. Ele poderia chegar, enquadrar o sujeito e fazendo um uso progressivo da força, porque tinha treinamento para isso, porque o próprio adesivo no carro ali estava dizendo que era atirador. Se tinha uma 9mm italiana dentro de casa, sabe manusear, ele tinha que ter enquadrado. Fazendo uso progressivo da força. O sujeito estava a pé. Por quê? Porque nós não podemos sustentar, incentivar e empolgar que o sujeito está pegando uma motocicleta e tem que tomar um tiro na cabeça. Por quê? Porque daqui a pouco um filho nosso sai na rua e pega lá uma bicicleta de um amiguinho e o pai entende que ele está furtando e dá um tiro na cabeça de uma criança. Por isso que eu digo, todos nós temos um limite e o limite é a lei. Nem tudo é legítima defesa, como nem tudo que reluz é ouro. Então nós temos que sustentar esse instituto, preservar esse instituto e não surrar um instituto tão sagrado. Eu ouvi críticas ao delegado de polícia. Eu conheço esse delegado de polícia. O doutor Orminio, que lá esteve, que pegou efetivamente e fez esse enquadramento típico e teve ali o encaminhamento processual adequado, que foi a lavratura do auto de prisão em flagrante, está coberto de razão fática e jurídica. Não há nenhuma sombra de dúvida. Assim como o delegado de polícia de Campina Grande do Sul fez o enquadramento e o encaminhamento absolutamente correto. O sujeito poderia estar portando a arma que estava portando. O sujeito agiu sob o palio da legítima defesa. Repeliu uma agressão que estava ocorrendo a ele e a terceiros. E vejam a exposição. Vamos falar um pouquinho agora da postura do advogado. Enquanto em Campina Grande do Sul você sequer tem o nome daquele que cometeu esse ato, que lá ele cometeu uma ação típica, culpável, mas não ilícita. Não cometeu crime. Vai ter que ser reconhecido pelo poder judiciário. Ele sequer foi exposto. Do outro lado nós temos uma espetacularização daquele fato. Uma necessidade urgente de aparecer. Quem é que está sendo vitimado com isso? É o pobre diabo que acabou tendo que matar um ladrão. Quer dizer, pela minha forma de entender, está sendo vítima duas vezes. Tanto pelo ladrão quanto pela falta de orientação jurídica. Isso me inquieta. Isso me inquieta. Eu não tenho como ficar calado. São duas décadas e meia da advocacia criminal. Há quem diga que o da Leidonha é midiático. Os meus casos atraem a mídia. Eu me manifesto na mídia. Mas eu não sou escravo da mídia não, meu. Quando é para bater na mídia eu bato e bato pesado. E nós temos que começar a raciocinar, a ponderar. Nós criticamos quanto tempo as prisões espetacularizadas promovidas pela Polícia Federal. Dos espetáculos com presunção de culpa que os gaecos da vida promovem por esse Brasil afora. E agora alguns advogados dando esse vexame, espetacularizando prisões para aparecer. E infelizmente nós temos inclusive advogados aí lembrando em redações o aniversário de morte de alguns fatos para se levantar para poder aparecer. Isso aí no mínimo, no mínimo merece uma intervenção da UAB. E por evidente eu já vou dar algo aqui que é prático, né? São duas décadas e meia fazendo a mesma coisa. Nunca fiz outra coisa na vida. Nem sei fazer. Esses profissionais, eles não vão conseguir angariar aquilo que eles têm certeza que já têm, né? Sucesso. Porque eles estão querendo fama antes do sucesso. Eles estão querendo começar uma casa pelo telhado, né? Primeiro tem que aparecer na TV para dizer, olha, eu sou bom advogado. E estão promovendo verdadeiros espetáculos de horror, seu ponto de vista advocatício, tá? É preciso ter cautela, o advogado iniciante, o advogado já calejado, que tem alguns anos, é sedutor, é muito sedutor, a mídia é sedutora. É maravilhoso aparecer na TV. Mas vai aparecer com que tipo de conteúdo? Você vai ser o palhaço? Ou você vai ser o profissional que vai ser comentado e destacado pela tua bravura e pelo teu conhecimento? Vai ficar na tua decisão entre os palhaços e os destemidos, entre os palhaços e os capacitados. Então o sujeito lá de Pinhais, ele teve duas, ele foi vitimado duas vezes, né? Ele poderia ter feito isso. O advogado sustentando essa tese da legítima defesa já no começo, já no início, vai ter um dessabor tremendo. Quando o juiz analisar, dizer, não, não houve legítima defesa, porque ele vai ter que se manifestar. E ele tá jogando o cliente pro júri, quando na verdade poderia ter reconhecido uma excludente de culpabilidade, que é a inexigibilidade de conduta diversa, já no primeiro momento, com o juiz, poupando o cliente dele de ir pro júri. Então é por conta disso que a minha inquietação, e que eu tô inaugurando, eu vou, os assuntos que me inquietarem, eu vou abrir a minha boca. Porque já passou o tempo de ficar aqui rosnando pras paredes, eu com a minha esposa Elis, eu ficar ali inquietando a minha esposa, tirando a paz, chega! É uma inquietação que me acomete, é uma inquietação que não pode prosperar, e nós, operadores do direito, advogados criminalistas, temos que combater esse tipo de prática. Nós temos que combater. Por quê? Porque depois a gente fica sendo ridicularizado por promotor de justiça. Você acha que o quê? Eles têm centro de apoio, eles são organizados, são estudiosos, são preparados, e unidos. E unidos. Existem excessos por parte? Existem. Existe excessos e eles são chamados a atenção. Não, tem um corregedor que chega ali e chama, meu, eu sou testemunha disso. Eu já vi muito promotor aí, vedete, buscando as luzes da ribalta, buscando aparecer mais do que a própria notícia, ou mais do que o próprio caso, e vi levarem severos puxões de orelha. Severos puxões de orelha. E quem é que vai chamar a atenção desses profissionais? Depois nós é que somos ridicularizados no plenário. Nós que sustentamos a legítima defesa de um sujeito que vai lá, que mata para não morrer, nós temos essa tese surrada, porque a gente vai fazer um júri, onde tiveram 15 primeiros júris, aonde se sustentou por sustentar. Vamos jogar isso aqui, se pegar, pegou. Isso é coisa séria. Defender a liberdade do ser humano é coisa séria. Aquele que tem capacidade postulatória, você tem que defender o direito, tem que defender a justiça. Você não pode ser ridículo. Então isso tem me inquietado. Isso tem me inquietado. Os erros, a forma como está se colocando. O próprio Instagram aqui é um exemplo disso. Eu tenho visto aí verdadeiros absurdos. Tenho visto muita coisa boa, muita coisa de qualidade. Tenho aprendido com isso, mas tenho visto verdadeiros absurdos aqui, entendeu? A mercantilização da advocacia, a mercantilização da advocacia, as pessoas se ufanando de professores, de catedráticos, sem nenhum conteúdo, sem ter experiência, e passando uma motivação para profissionais. Tenho visto aí verdadeiros escândalos também, escândalos de profissionais já calejados, fazendo escândalo na frente de fórum. Tirando roupa, fazendo aquele escândalo. E pode, você pode revistar aqui minha mala. Cuidado aos advogados iniciantes. Não caiam no canto da sereia. Faz isso aqui e ali escolhidinho. Vai o advogado ali, motivado, até inspirado por uma palhaçada dessa, vai tomar uma cana. E esses que estão aí incentivando esse tipo de prática abominável, vão dar de ombro se vocês procurarem. A mesma coisa é abandona plenário, abandona plenário. Tenho ouvido muito isso. Abandona em plenário para ver. Eu já experimentei. Abandonei quando tinha que abandonar. E brigo, porque fui multado em 100 mil reais. Toma um advogado iniciante e tem uma multa dessa. Alejo o sujeito. Acabou com a advocacia dele. Então nós precisamos ser corajosos, valentes, mas técnicos. E não ridículos. A justiça criminal não é circo, não é palhaçada. A justiça criminal, a imprensa está ali para nos ajudar. Tem que saber trabalhar tecnicamente. Não sabe se meter com a imprensa, não se meta. Não se meta com a imprensa. Do mesmo jeito que ela te levanta, ela te arrebenta, ela te derruba. Eu tenho essas duas décadas e meia da advocacia criminal no tribunal do júri. E eu tenho quase 50 anos de idade. Eu tenho um núcleo de comunicação que está me orientando o tempo todo do que eu devo e do que eu não devo fazer. Eu pergunto uma, duas, três, dez vezes para esse núcleo de comunicação para saber o que vai fazer, o que vai deixar de fazer. O risco é muito grande. Obrigado aí, Recife Unile, guarda de braços abertos. Obrigado, Recife. Obrigado, Nordeste. Eu raptei um de vocês lá e não vou entregar, hein? Eu não vou entregar a doutora Grace, não. Ela está sequestrada. Ela está sequestrada por um bom motivo. Está fazendo parte agora do nosso núcleo de comunicação. A doutora Grace, um talento, né? Tanto do núcleo jurídico quanto do grupo de comunicação. Esse grupo de comunicação é composto aqui pelo Pedro Neto, jornalista, jornalista de ponta, pelo Zé Manuel Diogo, bacharel em Direito, em breve advogado também, que é o nosso cinegrafista, o nosso... o sujeito que mexe com as mídias sociais, a Graciele, que vem nos brindar, a nossa Relações Públicas, que é a Elisa da Ledônia, minha esposa, tem feito bastante, quer dizer, tem uma equipe de comunicação para lidar com isso. Tem que saber hoje, Ribeirão Preto, estou gostando de ver, hein? Olá, Brasília, Distrito Federal, pô, legal, bacana. Meu amigo Pérez, aspirante de 99, pô, polícia, legal. Eu sou um defensor da polícia. Eu sou defensor da polícia brasileira, sou, com muito orgulho. Porto Velho, Rondônia, doutora Graça Fantástico, foi um grande esforço para sua equipe, com certeza. Não tenha dúvida disso, um reforço considerável. Londrina, Paraná, Caico, Rio Grande do Norte. Quando vem a Belém, olá, o Marco Pina, meu amigo Marco Pina, lá de Belém, pô, legal. Rondônia, São José dos Campos, São Paulo, legal, Aracaju. Olá, galera. Cândido de Abreu, interior do meu Paranã, meu Paranã querido, meu Paranã amado. E é por isso, em razão disso, Caio Delvec, Indaiatuba, Goiás, Vianópolis, Cascavel, Maringá. Olha lá, pessoal. Pô, legal. Miléu, meu amigo, meu irmão, meu cupô, meu irmãozaço. De novo, Recife, Belém do Pará. É muito bom poder falar sobre tudo isso. Recife, Maceió, Rio Grande do Norte, Belo Horizonte, Mato Grosso, Argentina, Brasília, Feira de Santana. Tem muita gente aí, é muito bacana isso. Lapa, Paraná, Uberlândia, Guarapuava. Vamos lá, vamos lá. Em Pernambuco, eu tô indo para Pernambuco agora. Cornélio Procópio, Paraná. Pirata, o maior cinegrafista do mundo, cara. Esse cara aqui que faz essas operações, o pirata da Polícia Brasileira. Essas operações que vocês veem aí, policiais aparecendo em grandes revistas eletrônicas, tudo feito pelo pirata. Isso faz escola. Isso faz escola. Rondonópolis, Mato Grosso, Barbacena, Minas Gerais, São José dos Pinhais, minha querida São José dos Pinhais. Doutor, quando não tem prova suficiente para, pode ir a júri? Quando não tem prova, você vai a júri. O que tem, o que manda uma pessoa a júri é dúvida. Quando se tem dúvida sobre a autoria, aí manda a júri. Que é o que aconteceu nesse caso. Se foi plantada a dúvida pela autodefesa e pela própria defesa técnica. Nós temos ali, é desse caso de Pinhais, nós temos ali, ó lá, Caruaru. Sei que vai para Caruaru. Vou para Caruaru lá, vou fazer um júri lá, pô. Tamo junto, pirata. Tamo junto, pirata. Vamos lá para Caruaru. São Luís, o Maranhão, ó, Fidelis, pô, legal. Manaus. Manaus, querida Manaus, hein? Terra que eu aprendi a amar. Terra que eu aprendi a amar. O Tribunal do Júri Caruaru vai tremer com a dupla. Raulisson Ferraz e Cláudio Daledoni. Que Deus abençoe, tá isso aí. Vou aparecer em Minas, Minas. Tô em Minas agora. Quando que é Minas? 6, 7, 8. 6, 7, 8 eu tô em Minas, hein? Vou estar em Minas Gerais, em Belo Horizonte, fazendo uma imersão sobre o Tribunal do Júri. Tão perguntando aqui, Elis, tão perguntando, quando vai ser o júri em Caruaru? Quando é o júri em Caruaru? Dia 25 de março. Dia 25 de março. Santana do Ipanema, Alagoas, pô. Ponta Grossa. Obrigado, Giovana. Obrigado, obrigado. Obrigado. Ouro Preto, Minas Gerais. Pô, que honra enorme, emocionante tudo isso, viu, pessoal? Então, eu queria só colocar essa questão. Veja aqui, ó. O advogado tem muita responsabilidade ao eleger uma tese. E é muito prematuro você eleger uma tese no calor dos acontecimentos e já sair bradando essa tese. Uma tese errada, equivocada, que tá jogando o sujeito pro Tribunal do Júri. Claro que o advogado, ele é o pior homem do mundo. Não, ele não tem experiência. Nietzsche também não tem experiência. Não é um advogado do júri. Mas consultar-se um colega. E na dúvida, fica quietinho, deixa amainar. Ah, mas daí ele não vai... Ele pode aparecer. Ele soltou. O juiz soltou o sujeito. Ele aparece. Ele pode fazer uma coletiva. Ele diz que os fatos vão efetivamente ficar todos ali bem delineados durante uma eventual instrução criminal. Ou se ele guarda ali, se ele tem certeza daquilo, faz um habeas corpus. É arriscado. Eu não gosto. Eu sou temeroso com isso aí. Faz um habeas corpus pra trancar uma eventual ação penal. Mas o que não pode é jogar no lixo o instituto. O que não pode é expor o cliente daquela maneira. Me deu muito a pena daquele cidadão, né? Vítima duas vezes. Vítima duas vezes. Vítima. De não ter eleito aquela via pra parar um furto. E nós temos aí o quê? Tem que levar em conta o seguinte. Nós temos aí o contrabalanceado de duas tutelas. A vida e o patrimônio. Por quê? Ladrão tem que morrer? Não, ninguém tem que morrer. Ninguém tem que morrer. Nem aquele que é vítima de assalto pode morrer. Tanto é que é dado a ele o direito de se defender. Então é a partir disso, respeitando isso, que vão respeitar o sujeito que mata pra não morrer. É por conta disso que nós temos que nos alertar e cada vez mais contrapor-se esse tipo de postura. Campina Grande do Sul foi um exemplo tanto da ação do sujeito, a documentação que ele carregava, o treinamento que ele detinha porque acabou não atingindo ninguém dentro de um ônibus num confronto armado, e a adequação típica dos delegados. Os delegados estão de parabéns, viu? Delegado Orminio de Paula Lima Neto. Doutor Pedro, lembra quem que é o delegado de Campina Grande do Sul? Campina Grande do Sul, delegado de Campina Grande do Sul, parabéns, você está de parabéns, você está de parabéns. Gelsomar, abraço dos PMs aqui de Foz do Iguaçu até, doutor. Gelsomar, carinho enorme, Foz do Iguaçu mora no meu coração. Terra que eu já fiz dezenas de julgamentos, dezenas de julgamentos. Obrigado, obrigado pelo carinho, de verdade. Doutor, o senhor pega qualquer caso, o doutor defende vagabundo ou não? Tani Silva, defender vagabundo não depende, né, do que você acha que é vagabundo, depende do que você acha que é vagabundo. Vagabundo pode ser tanta coisa, né? Pode ser tanta coisa, esse tipo de colocação é muito perigosa, né? Porque o sujeito acha que é vagabundo até a polícia bater na porta dele e precisar de um criminalista. Aí muda esse conceitinho de vagabundo, né? Vejo muito isso, vejo demais isso, né? O vagabundo de hoje é igual o filho dele de amanhã, né, que pode estar envolvido com alguma coisa, né? E o advogado criminalista que defende vagabundo pode ser o salvador da pátria do filhotinho que se meteu numa enrascada, que estava no bolso com baseadinha, a polícia prendeu, aí o advogado de vagabundo vira herói. Então vamos parar com isso, vamos parar com isso, que aqui ninguém está de brincadeira. O advogado defende o Estado Democrático de Direito e vai defender com ias e dentes, com valentia, com coragem, com determinação e principalmente com técnica, não isso que a gente assistiu. Aos advogados iniciantes que fica aqui, fica aqui a dica, fica aqui o conselho, fica aqui essa troca de experiência como vocês queiram chamar. Eu não sou dono da verdade, não sou professor de Deus, mas eu não posso ficar quieto. Por isso que são as inquietações de Cláudio Daledoni. Inquietações de Cláudio Daledoni. E eu quero fazer mais inquietações. Eu quero ter mais inquietações sobre isso. Essas colocações já são absolutamente necessárias para o quadro que nós vivenciamos hoje. Nós temos ali a atuação dos delegados com todo, toda a minha admiração. nós temos ali a atuação de um sujeito preparado para reagir. Sujeito que quer ter arma tem que estar preparado para reagir. Nós tivemos um sujeito absolutamente preparado que não colocou em risco uma dezena de pessoas dentro. Nós temos que ter análise e inquietação daqueles que estão aí a combater o delegado de polícia hormínio de Paula Lima Neto que autuou e empreendeu em flagrante e que a juíza soltou e soltou não porque ele agiu em legítima defesa porque ele não agiu em legítima defesa o instituto ali não se aplica reiterando entende-se em legítima defesa quem usando moderadamente dos meios necessários repele uma injusta agressão atual ou eminente a direito seu ou de outra. tinha algum perigo o sujeito estava desarmado nitidamente desarmado de bermuda sem camiseta nitidamente delirante ali no efeito de alguma substância entorpecente tentando furtar uma moto de forma atabalhoada o empresário lá na sacada então essas questões devem ser ponderadas nós devemos sempre medir a que lá está e a postura tida pelo advogado remete sem sombra de dúvida aquele empresário que tinha o direito não era exigível dele uma outra conduta ele pode sustentar isso é uma excludente de culpabilidade inexigibilidade de conduta diversa inexigibilidade de conduta diversa e não e não uma excludente de ilicitude que é a legítima defesa é um erro é um erro técnico o me acaba de chegar a informação segundo delegado de Campina Grande do Sul Antônio Macedo de Campos Antônio Macedo de Campos eu acho que é o Macedão né antigo antigo Macedão meu amigo meu amigo delegado aí com quase 30 anos de carreira entendeu uma ação do delegado elogiável uma ação do atirador elogiável uma ação da PRF elogiável que conduziu isso é dar a cada um o que é seu eles deram o trato legal que o cidadão merecia respeitando os direitos e os institutos então é isso doutor tu és gigante júri das torcidas acompanhei de perto até a madrugada trabalho espetacular Jeff Santos obrigado obrigado mesmo a indicação de doutrinas para iniciantes na área criminal tem várias Veloso William Veloso William Veloso a indicação de doutrina tem muita doutrina boa tem doutrina vou pegar um aqui tá de pronto um que eu indico Marco Antônio Naum inexigibilidade de conduta diversa causa supra legal excludente culpabilidade é uma das bengalinhas aqui do tribunal do júri grande obra tem outras aqui muito boas tem muito boas aqui me alcança ali eu tava até folheando aqui uma uma doutrina na moça eu peguei aqui tá aqui só um minuto doutrina muito boa desculpe essa maneira informal aqui eu tô no escritório da minha casa tô tomando a liberdade e o tempo invadindo aqui a tela dos senhores que é sensacional Gabriel César Zacaria de Nelas da exclusão da ilicitude excepcional obra excepcional obra escrita por um procurador de justiça um profundo estudioso do Instituto da Legítima Defesa nós temos aqui ó da excludente de culpabilidade e da excludente de ilicitude isso aqui ó isso aqui isso aqui ó lê né não ter só na prateleira você vê que leu por aqui ó marcado grifado trabalhado isso aqui não é pra ter só na prateleira não é pra tirar fotografia ou pra aparecer na imprensa até quando vai acontecer isso? até quando vai acontecer isso? nós temos o Instituto nós temos a maior solenidade do direito processual brasileiro sendo absolutamente aviltado e desrespeitado o sujeito pensa que é botar uma beca que tá tudo resolvido muitas das vezes estagiários que tem que chegar lá acadêmicos de direito tem que chegar lá tem que fazer uso da palavra tem que viver esse dia a dia mas promovendo verdadeiros aí verdadeiros assassinatos da boa reputação do tribunal do júri vergonha eu sinto vergonha tem uns e outros aí que é vergonhoso o que tem feito é vergonhoso o que tem feito ao passo que tem excepcionais profissionais eu conheci um a gama enorme graças a Deus que é muito mais gente boa do que gente ruim gente ruim ali eu digo o seguinte tribunal do júri é solo sagrado aquela tribuna é sagrada aquela tribuna aquela tribuna sustenta até hoje a mim a minha esposa aos meus filhos aos filhos dos meus filhos se Deus quiser aos meus sócios aos filhos dos meus sócios e outros tantos profissionais que tem que respeitar aquilo ali aquilo não é uma casa de Irene não onde o sujeito coloca uma beca se diz advogado quando na verdade muitas vezes nem advogado é nem inscrito na OAB é sujeito bota uma gravata sai na televisão passa a printar na tela se dizer se ufanar por ele mesmo que ele é bom que ele é ótimo que ele é excelente passa ali a ter seguidores no Instagram e acha que está resolvido não se resolve é lendo estudando não passando vexame o tribunal do júri é coisa séria liberdade a lei é coisa séria justiça criminal que é de mais sério no mundo Carrara sempre anunciou isso tudo deve ser claro translúcido isso não é brincadeira pessoal isso não é brincadeira estou colocando as minhas inquietações aqui não sou dono da verdade não sou nem quero ser sou um homem infalível sou um homem que ganhei que perdi mas eu não vou perder nunca é a capacidade de me indignar com verdadeiras atrocidades que eu tenho assistido o tribunal do júri é minha casa o tribunal do júri é solo sagrado e eu vou começar a me inquietar me inquietar cada vez mais como é que a gente está de tempo aqui meu pessoal meu povo quase chegando faltam 20 minutos é isso? é isso mais 15 minutos uns 15 minutos para completar vamos dar uma lida que a maioria dos advogados não estuda não, não estuda mesmo Marco Antônio não estuda mesmo cirúrgico advogado sem bom senso não dá criminalista então não tem como tudo é na base do bom senso pois não doutor eles querem saber muito como prosseguir o início da carreira tchau jovens advogado o início da carreira eu vou falar eu sou advogado do júri tá um criminalista do júri os senhores tem que assistir eu recomendo sem sombra de dúvida mais ou tanto quanto boas doutrinas eu recomendo que os senhores peguem e vão as comarcas as comarcas dos senhores ali e assistam julgamentos populares até hoje eu assisto pode ser o júri que for amanhã por exemplo eu vou lá assistir um júri amanhã eu vou lá assistir um júri e vou ver como é que tá o sujeito bota na cabeça isso vai lá leva uma caneta e um papel anotem tudo acontece no júri você sempre sai de lá com algum aprendizado você sempre vai sair de lá vendo uma postura positiva ou negativa mas na maioria das vezes é positiva você vai aprendendo até hoje eu aprendo vendo o júri de um iniciante você vai lá ver uma posição do promotor você vai ver uma postura do juiz para com o advogado a postura dos advogados isso tudo é muito importante Bittencourt é bom de doutrina Lucas? não, eu não gosto da doutrina do Bittencourt não, não gosto eu particularmente não gosto não gosto da doutrina dele e também já se aventurou a fazer júri e o júri que eu assisti aqui foi um júri muito ruim não é do júri também se meteu a fazer júri aqui e foi um fracasso doa a quem doer eu não estou aqui para poupar ninguém e se quiserem me criticar vocês fiquem à vontade também não sou dono da verdade tá? não sou dono da verdade porque tem muita lenda muita farsa muita conversa fiada nesse meio aí tá? Bittencourt para uma coisa rasa para estudar ali para uma prova e tal tudo bem mas não acredito não acredito que vi um jovem advogado surpreendente poxa queria ver aqui como é que eu posso resgatar ele diz assim doutor vi um jovem advogado surpreendendo com as teses de inegibilidade eu acadêmico e o jovem advogado da Ledoni estamos velhos meu caro graças a Deus é o doutor Milel doutor Milel meu amigo Milel jovem ainda né tem um tem uma possivelmente esse júri que ele assistiu que ele sempre faz referência pode ter aí de pode ter aí uns 15 ou 16 dói mais perder um júri ou um cruzado do Pelé Landi olha eu já eu já treinei pesado com o José Landi fenômeno já trocamos muita porrada já levei muita porrada do Pelé já dei muita porrada nele também ele sempre foi muito melhor do que eu na luta mas perder um júri o que é perder um júri? o que é perder um júri? não existe ganhadores não existem perdedores no tribunal do júri o advogado criminalista nunca vai perder um júri se ele estudar a causa ele preparar o caso e ele chegar lá com coragem ele enfrentar tudo o que a gente enfrenta para defender um pobre diabo que está lá sentado muitas vezes indefeso e uma covardia tremenda do Estado ele pode ter um resultado negativo mas ele não perdeu se ele atendeu a esses requisitos que eu estou dizendo então aquilo ali não é um jogo aquilo ali nós temos vida envolvida nós temos dor temos desespero nós temos o drama humano em sua essência sendo retratado ao vivo e a cores naquilo tudo ali tá fiz meu primeiro júri aqui em Manaus depois de ver o senhor no caso do delegado Soltero Valdemir Torres pô legal honra me honra muito que assistiu lá o julgamento foi um julgamento pegado pô foram três dias ali grande debate aquele promotor maravilhoso tinha 25 advogados na sede de acusação ou a beira assistente advogados ali raçudos mesmo me judiaram lá né tivemos um meio a meio você vem defender clientes do tribunal do júri com frequência Lucas Guilardi eu e a minha atuação é no tribunal do júri como o senhor conseguiu você não conhece de técnicas do tribunal do júri acabaram de me perguntar eu quero lançar um curso de técnica e de prática do tribunal do júri tá perguntando eu tô te respondendo aqui pergunte o que vocês quiserem eu não quero poupar nada e nem ninguém e aqui não tem reserva de conhecimento não tá eu tô deixando claro isso tá gravado comigo palavra não faz curva ok eu vou fazer um curso sim eu vou fazer um curso mas eu quero começar assim se eu já atuei como assistente de acusação qual a sua opinião quanto a isso já te respondo eu quero eu quero ensinar o jovem advogado a preparar a causa a estudar o caso a saber como lidar com a imprensa a saber como lidar com o estado de júri aquela aquele frio na barriga na noite em quinta sede o julgamento eu quero fazer tudo isso eu quero ir além eu não quero ficar trocando correspondência ou trocando tecnicazinha surrada que todo mundo faz eu estou preparando algo muito bacana obrigado Caio obrigado Caio se você vem muito a cidade de São Paulo falando criminal barra funda Lucas eu tenho um júri pra fazer em São Paulo mas eu não sou um assíduo frequentador de São Paulo mas eu tenho um júri pra fazer lá eu tenho um júri que vai ser muito legal eu vou anunciar mas eu quero anunciar que eu tô preparando algo muito especial pra você que quer aprender a ser advogado do tribunal de júri sem passar vergonha sem passar vergonha perguntaram do Quaresma doutor o que que perguntaram do Quaresma esse é o Daledone empurrada nele aí Pérez pô é nóis parabéns doutor Daledone obrigado obrigado polêmico irreverente esse é o Daledone obrigado esse curso certamente vai ser demais escreve um livro estamos escrevendo mas é muito ainda muito cedo muito cedo mas eu vou escrever vou escrever boa doutor se afera meu amigo vem a Belém ministrar por favor esse curso vai ser não só aqui eu quero fazer no Brasil inteiro vai ser imersão de verdade eu quero ensinar junto e vamos fazer um júri no final desse curso vamos fazer um júri comigo ser dativo é bom excelente ser dativo quem fez essa pergunta é excepcional eu aprendi sendo dativo tem que ser dativo tem que ser dativo tem que ir lá tem que se colocar à disposição aprender tem um grande aqui tem um aqui ó resgata pra mim faz favor aqui essa pergunta sou de Guarapuava e tenho o caso da doutora Tatiane poderia nos dar alguma informação sobre esse caso de grande repercussão esse caso de grande repercussão nós fizemos a instrução criminal foi absolvido do cárcere privado o ministério público recorreu teve a decisão de pronúncia nós conseguimos do tribunal tirar duas qualificadoras e absolver continuar mantendo a absolvição do cárcere privado isso vai ser um grande júri um grande júri em Guarapuava e eu afianço os senhores ele é efetivamente efetivamente inocente eu garanto os senhores nós iremos aí nós iremos aí provar a inocência dele ele vai ser um grande júri doutor Bretas estou lá de ano com o doutor Bretas a maior maior tribuna do Brasil chama-se Adriano Bretas Adriano Nunes Bretas o homem o encantador o sensacional esse sim é tribuno esse sim é tribuno sabe existem nomes maravilhosos aí eu quero esse curso Deus abençoe que dê tudo certo quero ver um júri em Poá tem um júri lá sim do júri é guerra como lidar com as afrontas do MP tem muita afronta do MP que a gente tem que lidar faz o curso em Recife venha São Luís vamos lá obrigado esse carinho aí chega a me emocionar vamos realizar o curso para Londrina vamos realizar sim eu vou ter um júri em Londrina vou ter um júri em Londrina vai ser bem bacana viu eu tenho surpresas incríveis para Londrina além do curso além desse curso eu quero eu quero eu quero romper todos os paradigmas sobre ensinar tribunal do júri eu quero efetivamente eu quero efetivamente dar tudo que eu sei para vocês tá eu quero deixar isso claro você e o Breta são referências do Paraná pessoal está afindando isso? eu tenho cinco minutos aqui para afindar minha live que é de uma hora né e eu quero anunciar que frequentemente eu vou efetivamente ter essas inquietações com Cláudio Daledoni eu vou colocar esses temas aí que venham me inquietar eu quero trazer hoje por exemplo foi possível a gente trazer dois casos foi possível a gente trazer dois casos o caso do jogador Daniel é temos aí eu tiro um tempinho para BH para discutir dois processos de repercussão aqui no Rio Grande do Tiro sim vamos lá eu vou estar em BH então eu quero deixar claro para os senhores que eu vou trazer essas minhas inquietações tivemos a felicidade de ter esses dois casos para poder comentar falar eu estou me avisando aqui que eu tenho três minutos três minutos gostaria de ter mais tempo quando começa o curso estou dependendo deles aqui eles que estão se amarrando eu estou louco é breve é isso pessoal eu estou com toda a equipe do pessoal aqui que está desenhando o curso diz que é muito breve o curso e que vai ser bom vamos romper os paradigmas vamos romper os paradigmas tá foram e são as mentes inquietas aquelas que mudaram os destinos do mundo e da nação e através da inquietação que eu quero mexer na alma eu quero mexer no bril eu quero tirar você do comodismo eu quero tirar você de engolir e vomitar aquilo que colocam vamos aprender tribunal do júri vamos aprender direito vamos aprender direito processual penal as mentes inquietas modificar o mundo um beijo na alma de cada um de vocês muito obrigado pelo carinho tá bom tô indo valeu tchau 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 tchau